Oi, pessoal, boa noite. Sou Jackson Martins, canal Jackson Martins, fazendo pensar. E eu acho que de tanto pensar, de tanto pensar, eu acho que descobri como evitar as fraudes nas urnas. Eu analisei vários livros agora aqui, verifiquei as leis, certo? E, realmente, o caso é muito simples. Às vezes, o caso, a solução de um problema está em nossa frente e algo parece que atrapalha a nossa visão. O som está bom, pessoal? Se o som estiver bom, aí eu continuo. O som está bom? Dá para ouvir? Pessoal, eu não vou poder hoje falar com todos vocês, porque o que eu tenho para dizer agora é muito importante. É muito importante. Não é todo mundo que chega e bota a cara para falar que vai acabar com uma fraude dessa, né? Não é fácil. Eu estive pensando, analisando, olhando alguns documentos, procurando ver a legislação, a legislação eleitoral, e a solução estava na minha frente. Então, antes de tudo, deixa eu falar, quem não foi inscrito no canal e quiser receber as notificações e tal, se inscreva no canal, aqui no vermelhinho, inscreva-se, toque no sininho também para receber as notificações, certo? E compartilhe, compartilhe essa live, compartilhe agora a live, compartilhe com as pessoas, você não vai se arrepender. Eu dou minha palavra, que vocês não vão se arrepender. Eu tenho a impressão que essa é a melhor live que eu vou fazer na minha vida. Porque é o seguinte, essa live vai trazer para vocês uma solução que vai acabar de vez com o pensamento na fraude e com essa fraude que já houve na primeira e a tentativa da segunda. Eu sei que muita gente pode dizer assim, mas Jackson, é impossível acabar com essa fraude. Muita gente pode estar pensando, o que é que esse cara, esse cara ficou louco, ele acha que pode achar uma coisa e tal. Pessoal, não é achar. O que eu vou falar aqui está dentro da lei brasileira. O que eu vou falar para vocês aqui é o que é legal, é o que está na lei, tá? Primeiro, é o que está na lei. Segundo, eu não estou brincando, não existe brincadeira aqui, eu não viria essa hora aqui e no sábado perder tempo falando uma mentira, uma brincadeira. então compartilhe, certo? Compartilhe, que esse vídeo, esse vídeo, ele vai custar, talvez, alguma coisa, alguma punição para mim, porque eu achei a verdade. Aqui no Brasil, quando você acha a verdade, você é condenado, tá? Então, de alguma forma, eu achei uma solução. A solução é bem simples. nada que você faz, você, a lei, contrário à lei, ou seja, o princípio da legalidade, você só é obrigado a fazer algo se esse algo for em lei, obrigatório para você fazer, se não, você não é obrigado a fazer, ok? Todo mundo entendeu? O princípio da legalidade é você só é obrigado a fazer algo que a lei manda você fazer, ou deixar de fazer algo que a lei mande você deixar de fazer, certo? Então, vamos lá, princípio da legalidade. A lei manda você cometer, fazer algo, algum fato, algo, algum ato, e você é obrigado a fazer por quem fosse de lei. Quando a lei não lhe obriga a fazer algo, você não, não, não é obrigado a fazer. A lei, ela transforma, ela diz que o voto é secreto como sendo um direito seu, não é um dever seu, entenda, eu sei que é difícil pensar porque muita gente vem para o meu canal e não consegue pensar e aí fica me criticando e falando coisas que não dá nem para, eu acho que eu até deixei alguns comentários de algumas pessoas porque são comentários até inocentes, até uma coisa assim, meio inocente, uma coisa que eu não consigo entender como é que o brasileiro chegou a essa situação, a mentalidade, mas, entenda, o princípio da legalidade é você só faz uma coisa, só é obrigado a fazer uma coisa se essa coisa for por força de lei e você deixar de fazer também quando a lei impede que você faça. Esse é o princípio da legalidade, é constitucional. Vamos lá, alguém já chegou à conclusão que eu cheguei aqui como é simples? Você, seu voto só é secreto porque você tem o direito de divulgar se você quiser. Não existe uma lei que diga que você não pode dizer em quem você vota, correto? Bota aqui de lado se alguém entendeu ou não. Correto? Vê se eu tenho esse retorno de vocês. Pessoal, dê um like aí, 733 pessoas assistindo e só tem 239 likes. Então, quero saber se é correto, se vocês entenderam. O voto secreto é para se restringir o direito de alguém de alguém saber seu voto quando você não quer que essa pessoa saiba. Correto? Entenderam? Então, quando você não quer que ninguém saiba, o voto é secreto. Mas você pode dizer em quem você vota, correto? Ou não? Você pode dizer, eu vou dizer, eu vou votar em Bolsonaro dia 28, eu vou votar em Bolsonaro. Certo? Então, você pode dizer, não pode dizer? A lei, não é lei que diga que você não pode dizer. O que é que esses caba safado que fizeram a eleição, eles estão querendo? Eles não estão querendo que você fique sabendo disso. E antes que meu canal seja fechado, antes que meu canal venha a desaparecer da internet, eu tenho que falar isso para vocês. Falem isso para o canal do Diego Roques, que tem muita gente. Falem isso para o canal do Nando Moura. Fale isso para o canal dessas pessoas que tem muita gente, mas infelizmente não conhece legislação. Existem muitos advogados na internet, muitos, mas nenhum pensou nisso. Você não é obrigado a manter segredo do seu voto. Entendam isso, você não é obrigado a manter segredo do seu voto. Ok? Entenderam isso? Entenderam? Ok. Então, o que ocorre? Se nós vamos ser obrigados a votar no dia 28, eu vou declarar meu voto, eu vou declarar meu voto num comitê, em qualquer um comitê de Bolsonaro, e vou colocar meu CPF em frente. Boto a minha assinatura e declaro que eu vou à urna votar em Bolsonaro. Correto? Isso não é proibido. Correto? Eu também vou dizer na internet em quem eu vou votar. Eu vou dizer em quem eu vou votar. Eu vou votar na urna que é secreta porque eles querem que seja secreta para poder mudar seu voto. Eu vou declarar meu voto. Eu vou declarar meu voto no partido do PSL. Eu vou lá e vou declarar meu voto, vou assinar uma declaração que eu voto em Bolsonaro. O que é que vai acontecer? Vai ter condições de ser computados os votos. Entendam isso? Eu não vou votar em cédula, entendam isso. Não é na urna fraudada que eu vou declarar meu voto. Lá eu vou declarar também. Eu quero que vocês entendam. Lá eu vou votar, vou entrar na cabine, vou votar, mas eu vou declarar meu voto legalmente, através de uma declaração, e vou entregar no comitê de Bolsonaro. Ou vou entregar a qualquer uma pessoa e vou ficar com ela na mão, com a minha declaração. Então, haverá de você também declarar seu voto, seja com sua... Eu sei que eles vão contar o que tem lá, mas nós podemos fazer uma contagem independente, há uma contagem independente. Não é proibido você colocar em quem você vota, é proibido você ser coagido a votar em alguém, mas você de livre e espontânea vontade, você pode fazer uma declaração e entregar ao comitê de Bolsonaro, você assina, reconhece firma, entrega no comitê de Bolsonaro, que você é um eleitor de Bolsonaro, você pode fazer isso, não existe uma lei dizendo, te proibindo, de você declarar quem você apoia, não existe isso. Então, a urna será apenas terceirizada, o importante é que você vai estar lá no comitê ou na sessão do... Isso eu quero combinar com realmente com alguém que conheça isso um pouco mais. Isso foi o que eu pensei agora à tarde. Você, brasileiro, que vota em Bolsonaro, que declara seu voto a Bolsonaro, você tem que colocar isso não escondido para que eles desviem seu voto, mas colocar isso às claras em quem você vota. Por quê? Porque na urna é muito difícil Bolsonaro ganhar. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Todos os brasileiros que estão fora do Brasil, eles podem fazer isso também. Para que seja feita a contagem, só precisa que um brasileiro que está, por exemplo, no Japão, ele pegue o e-mail de todos os japoneses, todos os brasileiros que estão no Japão, e ele diga a eles, vocês querem declarar a sua... Pode ser até por WhatsApp. Declaro que voto... Eu, por exemplo, eu mandarei para Bolsonaro ou para alguém que o partido PSL colocar essa pessoa, eu mandarei para ele um documento reconhecido firma do cartório que eu voto em Bolsonaro. E aí, quando a justiça eleitoral falar que na minha sessão só teve três votos, eu quero comprovar de quem são esses votos. Então, o que eu estou querendo dizer é que você não é proibido de dizer em quem você vota. Você não é proibido e de fazer um documento comprovando que você vota em Bolsonaro. Porque aí vai desmoralizar a justiça de vez. De vez. Se, em vez de ir apenas para a Avenida Paulista tomar Luguiné, que eu não estou dizendo que é errado ir. Eu acho que deve ir. Mas eu acho que tem que alguém assumir a cabeça a cabeça de uma apuração legítima de todos os que são apoiadores de Bolsonaro. Eu não sei se isso cabe a Magno Malta, eu não sei se isso cabe a alguém que está interessado nessa eleição, alguém que apoia Bolsonaro, que Bolsonaro tem a mão direita essa pessoa. Eu preciso de alguém que eu mande a declaração. Eu sou apoiador de Bolsonaro. Se na minha urna não tiver os votos e se você tem. E vamos encher, encher simplesmente os cartórios com certidões. Vamos lá nos cartórios fazer as certidões e dizendo eu declaro meu voto. Se você vota em Haddad, você tem aí esse problema psicológico de votar em Haddad e você quer declarar em cartório ou na urna, o problema é seu. Não existe no Brasil nenhuma lei que me abrigue a não dizer em quem eu voto. O voto é livre e democrático. Ok? Então vocês entenderam o que eu estou dizendo? Tem muita gente que não entende o que eu estou dizendo, que realmente tem que não entender em nada. Então pronto, para quem entrou agora, porque temos mil e trezentas pessoas. Eu vou repetir. No Brasil existe o princípio da legalidade. Ou seja, você só faz ou é obrigado a não fazer algo se tiver na lei. se tiver na lei. Então pronto. Entendeu a primeira fase? Entendeu a primeira fase? Se a coisa está na lei, você é obrigado a fazer em lei, então você faz, porque está não obrigado na lei. Mas se não tiver, você não é obrigado a fazer algo que não existe a lei, que a lei não manda você fazer. E a lei do Brasil, ela não impede que você diga quem é que você quer votar. Ok? Até aí? Entendeu? Ok? Bote ok se entendeu. Está difícil, está difícil. Está difícil, realmente. Está difícil, é muito difícil, mas a gente vai devagarinho e vai lá. Será que conseguiu entender? Ok? Então pronto. A lei diz que você não é obrigado, não é obrigado a ficar calado. Você pode falar em quem você vota. Você pode dizer seu voto. A lei apenas diz que nem que você, você tem o direito de votar sigilosamente. Se você quiser votar sigilosamente. Se não, você pode ir lá na urna e falar eu apoio o Bolsonaro e votar. Entenda. Você não é obrigado a esse sigilo que acontece nas urnas. Esse sigilo das urnas é para fraudar o seu voto. Entenda isso. E eu não vou dizer isso a noite toda. Tá? Só para ficar bem entendido. Então, os canais de Diego Rocha, de Nando Moura, seja lá quem for, que tem muita gente, tem que saber disso, tem que gravar vídeo sobre isso também. Os advogados que existem na internet, muitos são muito inteligentes. Inclusive, eu quero dar os parabéns ao advogado que está processando o ministro Raul Júlman, porque o advogado é realmente, é experiente, ele sabe o que está fazendo. Ele está processando realmente por ameaça, ele está processando por prevaricação, certo? Então, ele está sabendo realmente o que está fazendo. Muitos advogados bons no Brasil. E eu quero dizer aos meus colegas, nós sabemos muito bem que não é proibido eu dizer que voto em Bolsonaro. Então, eu posso fazer uma declaração, reconhecer a firma da minha assinatura em cartório, ir no comitê do PSL do meu estado, entregar lá e dizer, eu, por livre e espontânea vontade, estou lhe dizendo que eu voto em Bolsonaro. Por quê? Porque o PSL do seu estado pode ver, verificar quantos votos para Bolsonaro estiveram naquela urna. Então, se não tiver, vamos supor, se existe 100 declarações em uma urna que tem, por exemplo, 300 pessoas, se existe 100 declarações dizendo que é apoio a Bolsonaro e na hora H só tem 80 votos naquela urna, comprovou a fraude, não tem saída, comprovou a fraude. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas isso é muito fácil de entender. É difícil porque tem gente ainda acreditando em coisas que, infelizmente, o povo brasileiro, ele foi idiotizado muitos anos. Aí é difícil você passar para ele isso. Mas eu acredito que meus amigos, meus colegas advogados, os juízes que estão vendo isso, promotores, pessoas que conhecem alguma coisa de legislação, sabem o que eu estou dizendo. O princípio da legalidade diz que você não é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, se não em termos de lei. Se a lei não estiver no termo dela, isso, você pode fazer. Não existe nenhum artigo de lei que proíbe você, em uma democracia, de dizer em quem você vota. E que você faz uma declaração e que essa declaração fica na sua mão, pode ficar na sua mão ou pode ficar no partido. Você pode ficar, inclusive, com a cópia da declaração. e no dia da eleição, após apurar na minha urna quantos votos estiveram na urna, eu irei lá e quem do Brasil tiver o juízo bom para pensar, só existe, pessoal, só existe duas formas da gente não levar uma lapada agora da esquerda. Só existe duas formas. Uma é alguém de fora internacional, Estados Unidos, botar ordem nesse galinheiro ou então você, você fiscalizar a sua própria urna, pelo menos. Então, aqui, o que eu estou, a pessoa colocou logo aqui, é impossível, o Rodrigo colocou, é impossível fazer isso. Por que é impossível, Rodrigo? Me diga aqui embaixo, por favor, por quê? Se você me disser a impossibilidade de fazer isso, eu desligo agora o canal e nunca mais eu venho na internet. Se você me disser aqui, você só sabe dizer que é impossível. Tem gente que vem para cá só dizer que é impossível, que não dá, que não dá, que já morreu, que foi enterrado. Me diga, por favor, eu quero que você me diga, você que disse que era impossível, você que disse que era impossível fazer isso, eu quero que você me diga por que você disse que é impossível. Porque não tem como unir tanta gente. Eu não estou pedindo para unir gente, cara, eu não estou pedindo para unir, Entendam isso? É muito difícil trabalhar assim, é tão difícil, é como se você estivesse falando uma coisa num jardim de infância. Não tem condições desse jeito, eu não estou pedindo para você unir com ninguém, eu estou pedindo para você fazer uma declaração, pega essa declaração, reconhece firme em cartório, com o nome de sua, eu, meu nome, por exemplo, tal, 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 CPF tal, voto em urna tal, declaro meu voto a Bolsonaro. no dia da eleição vai ser visto quantos votos na minha urna tiveram a Bolsonaro. E eu vou no PSL e mostro a minha declaração e digo, isso não pode, porque, ora, como é que tem 80 votos se lá tem 100 declarações, se tem 100 pessoas dizendo que tem a declaração em mãos, dizendo, eu votei em Bolsonaro. Como é que pode? Como é que numa urna, mas isso eu preciso que todo brasileiro, brasileiro que vota em Bolsonaro, faça isso. nem eu sozinho fazer, não. Eu estou contando aqui, imaginando, estou imaginando que vocês estão na mesma parada que eu. Eu estou imaginando aqui que vocês querem resolver o problema igual a mim, como eu quero resolver. Eu não sei se eu estou louco pensando que o povo brasileiro e os que estão aqui estão me apoiando ou se vocês realmente estão dizendo que é impossível, então me dê uma solução. Então me dê uma solução jurídica, uma solução legal para isso. não existe. Não existe. Ah, não, é porque agora eu vou pedir o papel, vai ser voto de papel. Não vai ser. Eu conheço o TSE. Não vai ser. Não adianta cair nessa ilusão. É uma loucura, simplesmente. O que eu estou pedindo é uma coisa tão simples. Você pode fazer essa declaração a punho, no seu próprio punho, falar que declara quem você quiser. Se você vota em Haddad, declare. Mas eu vou votar que voto em Bolsonaro e vou procurar saber na minha urna quantos votos tem. E vou procurar o comitê no dia e se juntar cem pessoas lá da minha sessão que votaram, que tem declaração, que votaram em Bolsonaro, que apoiaram Bolsonaro. E lá na minha urna só tem 80 votos, eu vou constatar a fraude. Não existe outra forma de vocês ou não existe. Aí não, porque não dá. Diz, não meu amigo, não dá. Não dá. Desse jeito não dá. Então que jeito dá? Vamos conversar com vocês aqui. A solução é pedir intervenção cívico-militar? Então pronto. A solução é pedir intervenção cívico-militar. A quem? Raul Júgman? Senhor Raul Júgman, por favor, o senhor que é comunista, o senhor pode me ajudar? Porque eu estou querendo comprovar que o senhor é comunista e que o Brasil tem as urnas fraudadas. O senhor pode me ajudar? O senhor que disse que ia fechar meu canal porque eu estou descobrindo que as urnas são fraudadas. O senhor vai me ajudar? É isso que você quer que eu faça? É isso que você quer que eu faça? Então eu vou pedir. Raul Júgman, por favor, o senhor pode me ajudar? Raul Júgman, eu estou fazendo um apelo ao senhor porque não dá mais para falar com o povo que eu estou falando aqui. Eu estou quase fechando o canal porque eu não aguento mais isso. Estou quase fechando o canal. Ou as pessoas comeram água de quenga, enlouqueceram, ou então não dá, pessoal. Não dá mais. É uma verdadeira loucura. Quer ver aparecer um aqui que vai dizer assim, doutor Jackson, a solução é pedir a intervenção divina. Jesus voltar lá no dia 27. Pronto. A intervenção divina, eu acho mais lógica, eu acho mais lógica, embora seja completamente impossível, segundo a Bíblia, eu acho mais lógica do que pedir ao comunista do Raul Júgman. O senhor pode, Raul Júgman, o senhor pode me salvar do comunismo do Brasil. Diga outra coisa aqui, bonitinho, diga mais uma pessoa aí. Tá, eu vou tentar estar calmo. Mas sabe por que eu não fico muito calmo às vezes? A pessoa pediu que eu estivesse calmo. Sabe por que eu não fico calmo? Porque, pessoal, não é possível. Parece uma brincadeira. Quando você traz uma solução, quando você traz uma verdade ou uma solução, é combatido uma loucura. É uma verdadeira loucura. Se eu trouxesse uma merda, falasse besteira, falasse aqui tudo o que as pessoas idiotizadas querem ouvir, aí tudo bem. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu estou pedindo uma coisa tão simples. Que você demonstre seu amor ao Brasil. É difícil fazer isso. Como o voto não é proibido você falar em quem você vota, faça uma declaração que você vota pelo Brasil e por sua família. Eu voto em Bolsonaro. Assino e reconheço minha firma em cartório. Eu posso fazer isso. Eu posso. Você pode fazer também. Não custa muito. O que vai custar pra você gastar um pouquinho de tempo com a caneta pra você falar que eu declaro, eu tal, tal, boto o nome, declaro que amo meu país, bota seu CPF, RG e tal, amo meu país e vou no pleito do dia 28 votar de acordo com o que eu votei no dia 7, vou votar em Bolsonaro 17. Pronto. declaro e acabou. Não é proibido você mostrar quem você quer votar. Entenda. Essa questão de voto ser secreto é um direito seu. Vamos ver se vocês entendem. Existe uma diferença entre direito e dever. Tá? Direito é o que você pode, é o direito seu. Dever é o que você tem que fazer. Entenda. Eu não sou agora obrigado a não dizer em quem eu voto. Eu vivo numa democracia. Eu posso dizer em quem voto. Eu voto em Bolsonaro. Todo mundo aqui, alguém aqui não vota em Bolsonaro? Acho que todo mundo aqui é 17. Qual o problema de você colocar, fazer uma declaração que vota em Bolsonaro e um de vocês ou alguém ficar responsável pra ficar com essas declarações? Você declarou e você deixou na mão da pessoa e você na sua declaração você pode colocar e acrescento que eu autorizo essa declaração ficar na posse de tal pessoa ou na posse do partido. Pronto. É uma solução. É uma solução porque você tem direito em dizer em quem você vota. Você não é obrigado a manter sigilo. O sigilo só é pra quem? Só é bom pra quem? Pra quem quer fraudar a eleição. Vocês sabem que eleição, vocês sabiam que eleição é eleição democrática mesmo. Ela não deveria ter o segundo turno? Eleição democrática é no primeiro turno. Eu, por exemplo, votei em Bolsonaro. Se Bolsonaro não fosse pro segundo turno, eu não deveria ser obrigado a votar em outro, não. Porque o meu candidato é Bolsonaro. Entenda. Quem votou em Ciro, por exemplo, não deveria ser obrigado a votar em absolutamente ninguém. Porque isso não é democrático. Ele está sendo obrigado a votar em uma segunda opção. entenderam? Ou ainda tem que botar alguma coisa na cabeça? Será que está difícil de entender isso? Não, né? Porque se estiver difícil de entender isso, eu estou fechando o canal. Não aguento falar com esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Repetir pra que a pessoa consiga entender depois de anos e anos de alienação que as pessoas sofreram da mídia, eu vou tentar fazer com que você pense que um mais um é dois. Ou que um neurônio pegue na mão do outro, faça uma sinapse e consiga entender que a eleição seria democrática se houvesse apenas um turno, esse, onde o presidente Bolsonaro já ganhou. Certo? O presidente que eu votei, ele foi eleito. Ele foi eleito com 40, por exemplo. Mesmo que fosse por isso. Eu não acredito no valor, no percentual que o TSE deu. Mas o TSE deu que quem foi primeiro lugar foi Bolsonaro. Então, pra que uma nova eleição? Não entendi. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Ou tá difícil? Democrática é aquela eleição que você vota em quem você acha que deve ganhar. Agora, o cara votou, por exemplo, votou no ET, na extraterrestre, né? Na extraterrestre que vive na selva, Amazônia. Essa extraterrestre não vai ter mais o voto da pessoa. E a pessoa vai ser obrigada a votar em outra pessoa. Então, o voto não é democrático. Dá pra entender, neurônio com o senhor? Pessoal, vamos fechar os mil aí no like. Os mil no like aí. Pra gente resolver essa situação. Quem não foi inscrito no meu canal, se inscreva no canal, pessoal. A gente é pra bombar mesmo. É pra fechar mesmo. Em uma semana, uma semana entrou mais de 20 mil pessoas no meu canal. Em uma semana, entrou mais de 20 mil pessoas no meu canal. E eu quero agradecer isso a vocês, porque o canal não é meu. O canal de Fazer Pensar está aqui para mim, disponível, mas é de vocês. O canal para Fazer Pensar, né? Jackson Martins fazendo pensar. É de vocês, não meu. Então, doutor Jackson, o canal é nosso. E o nosso canal recebeu mais de 20 mil acessos. Em torno de 25 mil, aliás, acessos não, novos inscritos em uma semana. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto isso. Tá? Mas eu acredito que é o brasileiro querendo mudar. E ele querendo realmente pensar. Então, não desmerecendo outros canais, mas, graças a Deus, eu sei que é um projeto de Deus. Eu estou aqui na internet. O projeto não é meu, o projeto é de Deus. Eu estou aqui na internet para esclarecer a vocês. Claro que, às vezes, a gente perde um pouco a paciência, a gente grita. Para poder a pessoa acordar. Porque o brasileiro está dormindo. Muitos aqui vêm ainda na coisa, tentar bagunçar o canal, botar 13, botar não sei o que e tal. Mas, Deus é maior. Deus é maior. E o projeto é de Deus. Eu já fiz oração, eu sei o que é que eu estou fazendo, eu não sou uma criança, eu já tenho 51 anos. E eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu estou batalhando contra uma coisa muito forte. O inimigo é muito forte. Então, para quem entrou agora, eu vou esclarecer porque eu vim aqui. Eu vim hoje aqui, hoje à noite. Certo? E hoje é sábado. Eu fiz um vídeo agora à tarde, pela manhã. E eu estou tão cansado que eu coloquei como se fosse domingo. Mas é porque houve um feriado ontem, juntou com o meu cansaço. Isso. E muita gente ficou preocupada com isso. Doutor Jackson, hoje não é domingo não, hoje é sábado. Eu sei, sei. Mas isso não muda tanto o que eu quis dizer. Certo? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o brasileiro, ele só faz uma coisa ou deixa de fazer porque existe o princípio da legalidade. O princípio da legalidade no Brasil diz que você não é obrigado a fazer algo que a lei não manda você fazer. Você é livre para você fazer o que a lei não proíbe você. Então, vamos lá. Você pode expressar o nome do seu candidato. Pode. eu vou dizer o meu agora. Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Eu vou votar em Jair Messias Bolsonaro. Então, para que a UNA é secreta? A UNA é secreta para que você não venha a expressar o seu voto diante de todos segundo a justiça eleitoral para que outros não lhe discriminem, não lhe tal. Nós estamos vivendo em plena em plena ditadura comunista. Então, não existe isso. Não existe isso. Você pode. Eu sei que agora vem ministro da justiça, vem OAB, vem CLBB, vem ONU, vem todas as comunistadas do mundo, essa drogaiada vem em cima de mim. Mas eu sei o que é que eu estou fazendo porque eu não sou um otário. Eu sou um advogado, eu entendo, eu estudo. Então, eu posso dizer aqui em quem eu voto. Eu posso pegar, fazer uma carta para Jair Messias Bolsonaro, mandar para o endereço dele, dizendo, Jair Messias Bolsonaro, eu voto no senhor. Meu nome é Joaquim Jackson Martins, voto aqui em Natal, o Natal, e quero dizer ao senhor que voto no senhor. E não tem um mundo que me proíba fazer isso. Porque eu estou fazendo de livre, espontânea vontade. O meu país é democrático, ainda, em aspas, mas eu posso declarar, eu posso mandar isso para qualquer uma pessoa no mundo. Porque o direito me dá isso, me dá esse direito. O artigo 5º da Constituição me dá o direito de fazer ou deixar de fazer as coisas que a lei me permite fazer. Então, a lei me permite dizer em quem eu voto e eu voto em Bolsonaro. E vou mandar, mandar para o comitê de Jair Bolsonaro. o meu irmão é uma pessoa que conhece diretamente Bolsonaro. Então, eu vou pedir a meu irmão, segunda-feira, o endereço para mandar diretamente para ele, para ele, para Bolsonaro ou para um assessor dele qualquer, uma carta de livre, espontânea vontade, dizendo que eu sou um apoiador dele aqui e voto nele. E minha urna é tal e acabou. Eu, eu vou dizer, não é ninguém que está me obrigando. Proibido é o candidato anotar o seu nome anotar o seu número e lhe prometer algo. Bolsonaro não está me prometendo nada. Eu estou dizendo porque eu vivo num país democrático. Eu posso dizer em quem eu vou votar. E eu vou dizer em quem eu vou votar e acabou. E se vocês fizerem isso, vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos fazer de conta que Bolsonaro recebe, sei lá, 50 milhões de cartas. E o TSE só tem 45 milhões de votação para ele. É uma prova. Então, a gente, nós temos que fazer todo tipo de, o que a gente chama aqui no Nordeste, eu não sei, no Sul, mas todo tipo de ribuliço. Todo tipo de ribuliço para resolver essa situação. A situação não é fácil, pessoal. A situação não é fácil. O Brasil está passando pela situação mais difícil de sua história. E o brasileiro aqui, muitas vezes, preocupado em me criticar, porque, doutor Jackson, o senhor disse que era domingo e hoje é sábado. Eu sei que muita gente disse isso, até carinhosamente, eu até mando beijo para essas pessoas. Mas tem gente que procurou me criticar. Me critica por qualquer coisa. E você que me critica por qualquer coisa, você merece comer um ratinho. Certo? Coma um ratinho pequeno, come ele cozido. O pequeno, você come feito ovo. Você bota para cozinhar. O bicho incha e você come ele cozido. Agora, o grande, você pode cortar direitinho. no programa de Ana Maria Braga, se a gente ficar, se você não fizer nada, você vai ver no programa como preparar o cachorro à milanesa. Como preparar um cachorro à milanesa. E você vai entender o que eu estou dizendo agora se você continuar aí dizendo que não dá, que você não pode mandar a carta para Bolsonaro. Tem gente botando para mim, doutor Jackson, o senhor é muito pessimista. meu Deus do céu, eu só não sou idiota, eu sou realista. Existe uma grande diferença entre si. Pessimista, realista e otimista. Eu não sou otimista porque o prognóstico eleitoral do Brasil, todo mundo sabe, vai dar a dade. O prognóstico eleitoral que proíbe você falar em quem você vota, vai dar a dade. Se a gente, se os brasileiros não acharem uma forma de fugir disso, nós estamos ferrados. Então, é meu aviso de hoje à noite. Eu sei que muita gente, eu sei que tem muita gente, hoje tem o que? Eu acho que dormindo, dormindo na nação, dormindo que eu digo, aquela pessoa que vem para mim e diz assim, eu gravei um vídeo pela manhã, vocês podem até assistir o vídeo, que eu falo que Bolsonaro, ironicamente eu falo, Bolsonaro converteu, Bolsonaro é tão bom candidato que converteu até ateu e um ateu passou a ir na igreja, na igreja, um ateu e uma ateia, uma bicha que adora o satanás, a vice do Haddad, que adora o satanás e um muçulmano como Haddad, abortista, todos os dois, dizendo que são abortistas mesmo, mas agora um botou uma roupa verde e amarela e ela também foram para a igreja se ajoelhar em frente do padre e ainda comeram até a ostra, a ostra, ela botou a ostra na boca. Por quê? Porque eles têm medo, eles estão vendo que se a gente descobrir o que a gente pode fazer, o brasileiro é como um elefante preso em uma linha de roupa e se ele quiser se libertar, ele se liberta, mas ele pensa que está preso e eu estou tentando trazer para vocês aqui a solução. Uma das soluções é você declarar seu voto, não é proibido, não é proibido, proibido alguém comprar seu voto, você falar que vota em Bolsonaro, evidente que você pode, claro que pode, você falar a Bolsonaro, Bolsonaro, eu voto no senhor, mandar uma carta dizendo de apoio, Bolsonaro, eu voto no senhor, meu nome é tal, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, tal, tal, você pode, então você pode lutar pelo Brasil agora ou ficar falando merda contra mim e contra as pessoas que defendem realmente o Brasil, você tem essas duas opções, ou lutar de qualquer forma, fazer como eu fiz hoje, passei o dia lendo a legislação para falar isso para vocês, ou então vocês podem continuar em frente ao computador se enchendo de doce de leite por enquanto, doce de leite com pipoca e depois vai ver a merda, vai ver o rato cozido, vai ver o cachorrinho a milanesa, aliás, eu nem de cachorra milanesa não, porque cachorro está em falta já, até aqui no Brasil, esse negócio de pet, não, o meu cachorrinho, eu levo ele para fazer os dentes no dentista, apareceu hoje um programa na televisão da mulher que leva o cachorrinho para fazer, colocar um aparelho nos dentes do cachorro, ó, que coisa linda, o aparelho no cachorro, eu não sou contra gostar de animais não, mas o aparelho do cachorro, a vacina do HPV do cachorro, o cachorro na banheira, o cachorro e o perfume, esse cachorro, vai engordando ele bem bonitinho, porque se o país passasse a Venezuela daqui a seis meses, esse cachorrinho, se você gosta dele, não vote em Haddad, porque esse cachorrinho vai ser o seu alimento, esse cachorrinho vai ser um alimento e tem mais, ele pode ser pequenininho, mas ele vai ter que durar uma semana, então vai ser um pedacinho de cachorro e um outro pedaço maior de rato, e aí você é que decide aí como é que vai fazer, porque vai ser rato, cachorro, calango, aqui no interior, aqui do Rio Grande do Norte, numa seca grande que deu na década de 80, o calango era disputado a tapa, o rato, o gabiru, era especialidade, especialidade assim, negócio internacional, na mesa, na seca daqui, o rato era disputado a bala, um rato, aqui o cabra estava assaltando o carro para roubar a água do radiador, não tinha água não, assaltava o carro, o cara descia do carro, o cara roubava a água do radiador e corria na estrada, era a água que eles queriam, roubava a água do radiador, rato, a milanesa, vocês não sabem o que é dificuldade não, fica com essa frescura, vivem aqui com o negócio de criticar, Doutor Jackson, você é muito pessimista, Doutor Jackson, você é muito pessimista, depois vai com o seu otimismo, não crie uma saída para o Brasil, critique quem cria, e aí você vê o que é que vai dar, se você vai querer o ratozinho, o ratozinho cozido, ou a milanesa com uma perninha de cachorro só para dar uma disfarçada, uma unhazinha do cachorro, um pedacinho do dedo para ficar chupando, tá bom? Agora, se quiser trabalhar para o Brasil, a opção é essa, escreva a carta, certo? Escreva a carta de apoio a Bolsonaro, encaminhe para ele, e alguém que tem contato, eu vou tentar entrar em contato com o Bolsonaro, quem sou eu para entrar, mas eu tenho um irmão que ele tem contato direto com o Bolsonaro, certo? Inclusive, Bolsonaro apoiou esse meu irmão, e meu irmão é uma pessoa muito boa, e ele pretende ajudar os brasileiros a fazer isso também. Então, eu vou procurar a ajuda dele, que tem o contato direto com o Bolsonaro, para que eu dê essa ideia de que, eu não sei se o que está acontecendo também com o Bolsonaro, não sei se ele quer a ideia, eu não sei se ele quer também a ideia, ou se tem medo de, aceitando essa ideia, ser caçado por algum motivo. Porque hoje, se você falar a verdade, você é caçado, se você fizer o que é correto, você é caçado. Então, é um trabalho meio perigoso, porque até você falar em quem você vota, eles vão proibir, para que você não possa dizer, como é que ele vai fraudar se você vai dizer quem é que você vota? Né? É, Fernando Leal disse aqui, o povo ainda acredita no resultado da eleição. Incrível como hoje, algumas pessoas disseram, doutor Jackson, o senhor é muito pessimista, ele quer que eu seja otimista com a CNBB, com a Globo, com a Veja, com a Estué, com a Folha de São Paulo, com o Caceta 4, com tudo contra Bolsonaro, com tudo, o quadrilhão formado na Constituição, no artigo 4º, para que o primeiro tem falando sobre a Pátria Grande, que o Brasil vai entrar na Pátria Grande, na Ussal, e o cara chega para mim e diz assim, doutor Jackson, o senhor está muito preocupado, é claro que Bolsonaro vai ganhar. Meu amigo, Bolsonaro já ganhou, entenda isso. Votação democrática é você votar no candidato e ele ganhar ou perder. Bolsonaro ganhou, foi apurado, agora vai ter que pegar as pessoas que votaram, por exemplo, em bolos e dizer, você vota em quem? Aí o cara vai para a segunda eleição, então não são eleição, não é uma eleição, são eleições, até dar o que eles querem. quando você tem, entenda isso, quando você tem uma eleição democrática, você vai votar naquele candidato, eu vou dar um exemplo, uma pessoa que eu conheço votou em Amoedo, ele disse que não tem outra opção na vida dele, ele queria votar em Amoedo, eu conversei com ele e tal, não, é Amoedo, beleza, amigo, ele foi votar em Amoedo, agora ele está sendo obrigado pela justiça eleitoral de comparecer na urna e de novo votar em alguém, ele já disse, ele quer Amoedo, Amoedo perdeu, é democrático ou não é? Essa chibata desse país, se ele disse que é Amoedo, foi lá, votou em Amoedo, aí agora ele vai escolher de novo quem? Isso não é democrático, democrático é cada um votar em quem ele quer, se o cara quer votar em Amoedo e Amoedo agora não concorre mais, não era para votar, se ele não era para votar, é contabilizado quem ganhou, Bolsonaro, entendam isso, se Ciro não ganhou, se Marinha não ganhou, se Haddad não ganhou, se Capitácio não ganhou, quem foi que ficou lá em cima na eleição? Bolsonaro. Então já está decidido, para que é segundo turno? Será que vão criar terceiro turno? E mais, vocês sabem o motivo de por que o Brasil hoje tem urna eletrônica, alguém sabe, bota aqui, quem sabe, bota o motivo aí, eu acho que talvez alguém saiba, por que o Brasil tem urna eletrônica? Você sabe por que? Alguém sabe aí? Por que o Brasil tem urna eletrônica? Alguém? Ninguém? Alguém sabe por que o Brasil tem urna eletrônica? Dê um toque aí, de por que? Eu vou explicar, muito simples, porque a última urna que houve, a última votação que houve, que a declaração seria da pessoa própria, a pessoa votou no macateão. Então, para que o povo não votasse em macate, porque aqui no Rio Grande do Norte, se essa eleição fosse no papel, as pessoas votariam num rato, num bezerro, num garrote, num elefante, numa coisa qualquer, porque os candidatos, nenhum prestam. Então, entendam isso. A urna eletrônica é só para controlar isso, porque se for de papel, você vai lá e vai votar, e você vota num burro, num jumento, você bota lá, jumento, jumento tal. Então, como eles não podem, eles têm que legalizar o sistema que vem escravizando o povo brasileiro, eles colocam urna eletrônica, porque aí não tem como não ter alguém. Será que deu para entender ou não? Deu para entender? Se deu para entender, diga sim. Se não deu para entender, eu repito, eu explico, eu desenho, eu faço um desenho. Eu estou até com uma folha aqui e uma caneta. Para fazer um desenho, eu vou começar a desenhar as coisas. Vou começar a desenhar. O voto, o voto, se for de papel, as pessoas, é mais fácil das pessoas se revoltarem e votar numa capteão. É o que é que eles fazem? Eles colocam urna eletrônica para isso. E mais uma. Por que também, por que o sistema eleitoral do Brasil é uma fraude já antes de haver o sistema eleitoral? Porque é uma fraude antecipada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu, aqui no meu estado, eu pensei em me candidatar para ajudar no que fosse possível as pessoas. Mas eu não queria, eu não queria entrar em nenhum partido. Porque eu acho que tanto o vereador como o prefeito, o deputado, ganham muito mais do que merecem. Trabalham um pouco e ganham muito. e o que é que eu pensei? Vou entrar e vou continuar com o meu salário. Minha proposta de trabalho era trabalhar pelo dinheiro que eu recebo no meu escritório naturalmente. Então, o que é que aconteceu? Eu fui no TRE e perguntei se eu poderia me candidatar sem partido. Eu não quero partido. Partido, para mim, são quadrilhas, são facções criminosas e eu não tenho interesse em quadrilha. Entrar numa quadrilha para roubar ninguém. Então, eles disseram, não, não. O senhor tem que estar num partido, filiado a um partido, para que o senhor concorra. Está entendendo a jogada? Vocês compreenderam aí a jogada? Você, homem de bem, você não pode ser candidato. Você, se quiser ser candidato, você tem que se filiar a uma facção criminosa. Porque a facção criminosa vai dizer, ó, a gente está com você. Você ganhou, a gente rouba junto. Toda essa fuleiragem. Então, eu não consigo, não posso ser, eu não posso ajudar. o meu estado, nem o meu município, porque eu não vou me filiar a facção criminosa nenhuma. Eu aguardo que um dia o Brasil seja realmente uma democracia, aonde você vota, se você quiser, aonde você, uma pessoa normal, dá-te. Então, já estão cortando, pessoal. Já estão cortando. Falou a verdade, já estão cortando. Tá bom? Quero dizer a vocês, que vocês pensem no que eu falei sobre a carta, sobre a carta de apoio ao Bolsonaro, e vamos fazer essa contagem. Se você tem aí no seu estado uma forma de pensar numa coisa melhor, se você consegue pensar, se alguém, eu não entendo porque alguém ligado a Bolsonaro ainda não pensou em ver o seguinte, fazer um novo tipo de contabilização. Hoje tem sistemas de internet, tem sistemas, tem aplicativos que você pode fazer, porque você, entenda, você não é obrigado a esconder a sua vontade. Entenda isso. apenas que você tem o direito de esconder. Você tem o direito de seu voto ser sigiloso. Entenda, você tem o direito do seu voto ser sigiloso. Você não está obrigado a manter o seu voto em sigilo. Não. Na democracia, você pode dizer em quem você vota. Eu não sei se vocês entendem, mas eu fiz o que eu podia. Tá, joia? Boa noite, fique com Deus, que Deus abençoe a nação brasileira, e vamos pra frente, vamos pra frente, tem que resolver essa situação. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau.